E em Londrina a violência tem deixado os motoristas de aplicativo com medo do que pode esperar ao sair de casa para trabalhar. Num caso recente, a gente mostrou aqui no Balanço Geral, um rapaz teve o seu carro roubado e sofreu agressão dos ladrões e teve até chute na cabeça, eles tentaram inclusive decepar uma orelha dele. A gente mostrou esse caso, tá vendo até a orelha dele aqui, olha só, coisa mais feia que ficou. E olha o olho desse rapaz de tanto que ele tomou chute na cabeça. Os motoristas cobram mais segurança, é isso mesmo, tem piorado muito. Casos recorrentes que a gente vê de motoristas de aplicativo como esse que sofreu na mão dos bandidos. E o nosso repórter Guilherme Batista fez uma reportagem especial para debater esse assunto. E a partir de agora a gente confere isso aqui no Balanço Geral. Pode rodar! Depois do assalto violento, este homem ficou irreconhecível. O motorista de aplicativo, que prefere não se identificar, foi sequestrado e brutalmente espancado pelos assaltantes, que armados com uma faca, chegaram a decepar parte da orelha dele. Uma experiência traumática, que vai ficar para sempre na memória do rapaz. Simplesmente eles me amarraram, deixaram jogado igual um cachorro no chão, com a cara no chão, com o rosto no chão. E aí é o momento que eu menos esperei e começaram a chutar, 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 chutar. E acho que foi três ou quatro chutes que eu lembro e aí eu não vi mais nada. Então, assim, todo esse tempo só ficou medo, insegurança, incerteza de voltar vivo ou não. Um caso brutal e também revelador sobre a onda de medo e insegurança que passou a fazer parte da rotina dos motoristas de aplicativo aqui de Londrina. Segundo dados levantados pela própria categoria, pelo menos dois profissionais são assaltados toda semana na cidade. É como se o motorista saísse de casa para ir trabalhar, sabendo que pode não voltar são e salvo no final do expediente. Foi o que aconteceu com dois motoristas assassinados durante tentativas de assalto em Londrina entre fevereiro e março deste ano. Um deles foi morto a facadas dentro do próprio carro. O outro, um rapaz de 23 anos, foi amarrado, torturado e baleado na cabeça pelos criminosos. Em Curitiba, outros dois motoristas também foram assassinados este ano. Tragédias que fazem o Christian, que trabalha com o aplicativo há dois anos, pensar duas vezes antes de decidir se vai ou não atender a corrida que chega via internet. Realmente pensa, né? Voltar para casa bem, ver a família novamente. Principalmente com essa situação que aconteceu com o nosso amigo, vem a imagem. Quando a gente sai para trabalhar, vem a imagem dele à nossa cabeça. E eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil a gente ter a coragem de pegar a chave e sair de casa para encarar a noite de trabalho ou o dia de trabalho, tendo pessoas que fazem mal dessa maneira, como aconteceu com o nosso amigo. A gente fica muito preocupado. Desde o início do ano, a categoria conta com um número para denúncias e um sistema de rastreamento via GPS. Os motoristas também criaram um grupo virtual para trocar experiências e fazer o acompanhamento de corridas suspeitas, mas exigem mais empenho das empresas para frear os criminosos. Para quem trabalha no ramo, tendo já sido vítima ou não dos assaltos, a situação só vai melhorar se houver um controle maior de quem utiliza o serviço. A gente não sabe quem que a gente carrega, não é verdade? A gente vê ali um perfil bonito, nota boa, mas chega na hora, não é nem a pessoa. Então por quê? Só uma questão rápida e fácil para certeza que quem programa essa situação é a foto do passageiro e o destino final, que para nós, nesse momento, é essencial. É muito incerto. Você põe um estranho no teu carro, você não sabe se ele é uma pessoa correta, se ele tem um criminoso que tem diversas passagens pela polícia, ou isso ou aquilo. Então não menosprezando nenhuma classe ou nenhum tipo de ser, mas eu acho que deveria ter muito mais segurança para transporte de aplicativo. E em nota, a coordenação do aplicativo disse que já são mais de 20 mil motoristas trabalhando com aplicativo só no Paraná. Por isso, a segurança é um fator que eles têm levado muito a sério. A empresa disse que já investiu e tem investido em tecnologia para garantir a segurança dos motoristas e garante que as viagens são registradas por GPS e quando o passageiro paga em dinheiro, ele tem que deixar o CPF e a data de nascimento. E por que a nota traz isso, até falando sobre o dinheiro? A gente sabe que depois que o Uber começou a receber dinheiro, ficou muito pior.